Color da Máfia Em que? Let's hear Ok Música exalciada Tu és a mulher que eu sonhei Oh no Tu tens tudo o que eu procurei Para mim O teu toque é único Teu falar sonora me estreia Oh my baby Sem você quem vai cuidar de mim Passo noite a pensar em ti Isso não pode ser assim Oh não Continuar assim não dá Tá difícil baby tu bazar Mas não vai Sei lá Devolva minhas fantasias Eu sonho de viver contigo Mas não vai Estar com essas fotos baby eu já não quero mais O que eu quero que tu seja minha wife Luto todos os dias só pra te ter na life Estar contigo é agradável como se fosse mel Tantas lutas já passamos baby eu não me importo O que importa baby eu só quero estar contigo Luto todos os dias pra refluir o tempo Nosso amor está detido na rotina Continuar assim não dá Tá difícil baby eu não me importe Tá difícil baby tu bazar Mas não vai Sei lá Sei lá Devolva minhas fantasias Eu sonho de viver contigo Mas não vai Sei lá Devolva minhas fantasias Eu sonho de viver contigo Mas não vai Mas não vai Dona Sheila Dona Sheila Me entenda Eu sinto a tua falta Dona Sheila Me entenda Eu quero estar ao teu lado Eu quero ter os teus abraços E sem você eu fico mal E isso não é normal Eu quero estar ao teu lado Eu quero estar ao teu lado Eu quero ter os teus abraços E sem você eu fico mal E isso não é normal Eu ou Dona Sheila Sheila Devolva minhas fantasias Eu sonho de viver contigo Mas não vai Sei lá Devolva minhas fantasias Eu sonho de viver contigo Mas não vai Come back Dona Sheila Continuar assim Não lida Adivista, baby Tu mais sei Mas não vai Euする Tchau, tchau.